Veagem Foi? Foi? Muita data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Boa noite! É que ela quer cantar também É o jeito dela cantar parabéns Chega, já acabou Todo mundo já cantando Tá na rua Ok, eu sou o próximo Que eu tome refrigerante No chacoalho é refrigerante Parabéns, feliz aniversário Muita saúde Beba muita água Esse cara mais engraçado Não esqueça o filtro solar Olha o que eu vi Olha o que eu vi Espera nela Eu tô filmando Certamente que sim Eu quero saber se escovou a boca A tentadura não voa aí em cima Que deselegante Totalmente Rapaz é um perigo Tô vendo Tô vendo um cara de negocinho aqui Tomara que você comeu a metade Se realiza a despedida Tá sendo bem divertido É um pacada sopra É Segurou até pro cabeção É claro Eita Já deu Olha Eu passo com câimbra na boca A gente Vai dar pra lá Os três esticando a mão É isso Assim a mão embaixo Mão embaixo Mão embaixo Mão embaixo Mão embaixo Mão embaixo Mão embaixo